Existem duas formas de aprender, o prazer e a dor. Quer aprender pela dor ou quer aprender pelo prazer? E a lei da atração funciona magicamente da mesma forma. Pessoas executando a lei, gerando mais dor, mais dor, mais dor, porque não compreendem o sentimento em que elas estão. Por exemplo, pessoas que ficam doentes e colocam uma fotinho ainda por cima com a pulseirinha do hospital. E o pior é quando a pessoa permanece hospitalizada e ela posta foto todos os dias de dentro do hospital. Primeiro, tem que fazer um tratamento, um tratamento de atenção. Mundo, olhe pra mim porque eu estou doente e preciso de atenção. Mas essa é a parte da lei irônica de novo, né? Porque tem a parte da lei da atração. Da lei da atração e na física quântica, você está decretando que doença é maravilhoso. Porque, inclusive, você tira foto dentro do hospital e todo mundo vai te amar e te dar atenção porque você está doente. E, neste momento, o universo diz Entendi! Ficar doente tem um ganho secundário. Quando eu fico doente, eu recebo amor das pessoas, eu recebo atenção. Todo mundo vem e diz Nossa, coitadinho, vai ficar bem logo. Nossa, daqui a pouquinho você vai ficar bem. Não te preocupa. Aquela pessoa que nunca falava comigo vem e me deseja boa sorte. E aí, isso me faz bem. E aí, eu mostro pra mente que estar doente é maravilhoso. Porque eu tenho um ganho secundário para estar doente e no hospital. E sabe o que acontece? Cada vez você fica mais doente. E cada vez você fica mais doente. Por quê? Porque o universo só está te dando mais daquilo que você deseja, daquilo que você gosta, daquilo que você vive, daquilo que te dá atenção e carinho. Porque a tua mente, ela entendeu que estar lá tem um ganho pra isso. O ganho é bom, porque ao estar lá eu tenho atenção. Então, você não se cura. Porque a função do universo é te dar mais daquilo e mais daquilo. E a gente poderia dar N outros exemplos. Eu lembro uma vez que meu filho, quando meu filho ficou muito doente, pra quem conhece a história, meu filhinho ficou muito doente e ninguém sabia que meu filho estava muito doente. Eu passei um ano dentro do hospital. Ele hospitalizava e eu voltava pra cá. Mas eu hospitalizava, ficava bem. Aí era até o próximo exame, saiu os exames dele e a médica falava Mãe, vai pra UTI agora. E aí, deixava a Laura em volta e ficava novamente mais uns dias no hospital. Só que eu sabia desse mecanismo do ganho secundário, né? E da frequência que isso gera. Então, eu lembro que um dia minha mãe, ela postou no Facebook dela que o Arthur estava muito doente e tal. E eu me lembro que na hora que eu vi aquilo, eu liguei pra minha mãe e pedi pra que ela deletasse aquele post. Obviamente que a minha mãe não entendeu. E obviamente que eu sei o amor e o carinho que ela teve naquela postagem. Porque foi o modelo com que ela aprendeu, né? É o modelo com que ela viu os outros fazendo. E mais do que isso, era a vontade dela. Talvez até com o intuito de amor ou de, nossa, minha netinha tá de desabafo, né? Quando eu vi essa mensagem da minha mãe, já tinha umas três, quatro amigas dela falando na Júria, vai ficar tudo bem. O Arthur é não sei o quê, nananã. Mas onde eu quero chegar? São cinco pessoas entrando em ressonância de doença e aumentando o campo de doença, né? E além disso, a pessoa que vem, ela vai entrar em ressonância com isso. Então, ao invés de aumentar o poder de cura, o poder de amor, que é o que ele precisa, eu estou aumentando a energia de doença. Porque todo mundo ali está focado na doença. E todo mundo alimentando isso, né? E aí eu pedi pra que a minha mãe deletasse. Por quê? Porque quanto menos pessoas vibrando na frequência da doença, seria melhor, né? Pra que ele pudesse ser curado. Algumas pessoas ainda estão pensando o seguinte, tá, mas e as orações? Sim, gente, as orações funcionam. Mas quando a mente... Porque a intenção é de amor, é de cura. Mas quando a mente está focada no medo e na doença, aquilo é o que vai se moldar e se materializar. O que que eu queria? No que que eu estou focada? Eu estou focada na cura, no amor, e não na pena, e não no dó. Porque é isso que vai aumentar. E aí, eu vou falar de um outro caso, sem falar muito, porque meu intuito aqui não é julgar, é apenas abrir os olhos de vocês, tá? Recentemente veio a óbito uma pessoa que estava há muito tempo hospitalizada, e que essa pessoa ficou famosa após ficar hospitalizada. Era uma pessoa com alguns seguidores na internet, mas a partir do momento em que ela teve um câncer, ela passa a se fotografar todos os dias dentro do hospital. E com isso, ela começa a ganhar milhares de seguidores. E aquele foco que eu iniciei falando, né? Eu lembro que muitas pessoas me marcavam nos posts dela, muita gente me marcava. Porque cada dia, ela tinha uma mensagem muito deprimida. Era um decreto de morte todos os dias que ela dava pra si mesma. A mensagem assim, ah, gente, eu não aguento mais isso, não sei o quê. Você via que, inconscientemente, todas as mensagens dela não eram de cura. Todas as mensagens dela eram decretos de morte. Desde a primeira vez que eu vi o Instagram dessa menina, eu tinha certeza absoluta que ela iria morrer. Nenhuma possibilidade naquele momento de ela se curar e sobreviver. Tanto que as pessoas me marcavam, e eu nunca tive interesse de ajudá-la. Olha que cruel o que eu vou falar. Por quê? Porque eu perderia meu tempo, e eu não tenho tempo a perder. Eu tenho 35 mil alunos, um milhão de seguidores. Eu vou focar nas pessoas que querem ajuda. Porque se ela quisesse ajuda, ela teria me procurado, teria procurado outras pessoas, e estaria num processo de despertar pra compreender o que estava acontecendo. Não era o interesse dela. O interesse dela ficava claro. Quanto mais fama, quanto mais seguidores, quanto mais vitimização, mais seguidores. É claro que não era consciente. Era totalmente inconsciente o comportamento dela. Por quê? Porque a mente entrou num ganho secundário. O ganho era, quanto mais fotos, quanto mais eu me deprimo, quanto mais eu demonstro as minhas fraquezas, o processo de dor que eu estou sentindo, mais comentários, mais compartilhamentos, mais pessoas com pena de mim. E isso é bom, porque eu estou recebendo amor, inconscientemente, era assim que a mente entendia. Uau, isso aqui é incrível, então eu vou te dar mais dor, mais doença. Porque é isso que você comemora e pede todos os dias. Agora, olha o detalhe importante. O universo sabe o que é câncer? Doença? Dor? Não. Assalto? Prosperidade? Ódio? Ciúmes? Traição? Ele não sabe o que é. Ele responde a frequência que você emite. A função dele não é questionar. Ele nem tem mecanismo para questionar. A função dele é apenas dizer sim. É dizer Seja feita a tua vontade, minha filha querida. Se isso aqui é tão bom, eu vou te dar mais disso. E vou te dar mais disso. Entenderam? Fez sentido? No que você está focado? Na cura ou na dor? O universo vai te dar mais daquilo que você vibra. E é com outras palavras que vocês perceberam que eu estou explicando. É muito mais do que lei da atração. Porque eu acabo de falar mecanismo da psicologia a psicologia, da psicanálise com neurociência e com física quântica. Mostrando exatamente como funciona quando aquilo que a gente não quer acontece. Porque, conscientemente, ela queria se curar. Óbvio que queria. Mas, inconscientemente, ela tinha um ganho para permanecer lá. Eram fotos muito bem produzidas. e quanto mais fotos, mais likes, mais comentários, mais comentários em cima de uma pessoa saudável e uma pessoa doente. E o mecanismo do universo é te dar mais daquilo. Então, se de repente o câncer que está na cabeça cura, o câncer que está no coração, nos poucos, sei lá, no pulmão, ele cura, mas o mecanismo continua vibrando, a doença, ela não está no pulmão, ela está na cabeça. Ela está no pensamento. Ela está na nossa frequência. E, automaticamente, a doença simplesmente muda de endereço. E aí, vai para o pé, para o braço, para outros órgãos. Tem sentido? E esse mesmo mecanismo é para prosperidade, para emprego, para relacionamento. sempre é o mesmo mecanismo.